No próximo mês de maio, a editora Fiocruz completa 20 anos de existência. O projeto da editora surgiu em 1993, a partir da necessidade de tornar público e ampliar o acesso ao conhecimento científico produzido nas diferentes áreas da saúde. Os livros da editora Fiocruz divulgam não só a produção acadêmica da Fundação, mas qualquer estudo de importância e impacto para a saúde em âmbito nacional e internacional. Hoje, são mais de 100 mil páginas publicadas e mais de 350 livros divididos em seis coleções, que abordam temas de saúde pública, ciências biológicas e biomédicas, pesquisa clínica, ciências sociais e humanas em saúde. A procura por algumas obras é tão grande que a editora Fiocruz conta com 145 títulos reimpressos. O editor-executivo João Canossa conta como a editora surgiu e um pouco de sua trajetória nos últimos 20 anos. A editora foi fundada em 1993, uma portaria do então presidente Morel, por iniciativa do vice-presidente da área de informação, Paulo Bussi, reuniu um grupo de pessoas, Fiocruz e fora da Fiocruz, para discutir um projeto editorial que conformasse uma editora. A partir de 1994, os primeiros livros começaram a ser publicados, eu cheguei à editora em 1996. Éramos duas salinhas que juntas talvez fossem menor do que essas lá no térreo da INSP. Dividíamos todos um único computador, mas acreditávamos no projeto, começamos a conformar um projeto que buscou basicamente investir no produto livro, não só na qualidade do papel e do design, das capas e do projeto gráfico, mas principalmente na qualidade do texto, para que os textos fossem fluidos, livres, aprazíveis minimamente de ler, enfim. E o projeto começou a se conformar, a ganhar corpo, a ganhar terreno. E 20 anos depois, o resultado pode ser visto no número de títulos que a editora já publicou, o número de reimpressões e reedições. Eu acho que temos uma bela trajetória, graças à grife Fiocruz, estabelecida no mercado livreiro e principalmente no mercado acadêmico, que é onde está a maior parte do nosso público leitor. João Canossa também falou sobre o retorno do trabalho realizado pela editora Fiocruz, recebido ao longo dos anos. Falar dos prêmios é um pouquinho complexo, porque o prêmio mais visível sempre será o Jabuti, que é um prêmio de mercado e nós temos, entre várias e várias indicações, quatro Jabutis ganhos e uma menção honrosa também do Jabuti. Mas nós também já fomos premiados melhor tese pela Academia Brasileira de Letras, tivemos menção honrosa no Clube de Engenharia, por vários de nossos títulos publicados. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque significa que a gente está cumprindo o nosso duplo papel, que é ter um pé bem fincado na Academia e outro pé também bem fincado no mercado editorial. A gente está disputando prateleira com editoras sérias, grandes, mas sempre com a fé de que o elefante jamais entrará no buraco que o rato entra. Então a gente está fazendo o papel do ratinho e ocupando os buracos possíveis. Isso tem sido reconhecido pelos nossos pares e pelo mercado, o que é para nós uma alegria muito grande. Outra temática abordada por João Canossa foi a do acesso livre aos livros produzidos pela editora Fiocruz. A editora entende e é a favor de que o conhecimento chegue até as mãos ou aos olhos de quem precisa dele. Eu acho que mais importante que falar de acesso livre é falar de acesso. A gente está num projeto, no projeto Cielo Livros, que é constituído idealmente com 50% dos livros que lá estão em acesso livre e os outros 50% em acesso controlado, mas a preços bem diferenciados. O nosso livro impresso já é um livro bem acessível em relação aos preços de mercado. O livro que lá estará, o livro eletrônico, é mais barato ainda. Eu acho que isso cumpre uma função importante, que é a função de dar acesso, mas de também não comprometer, por outro lado, o grande desafio de qualquer editora universitária, que é o desafio da autossustentabilidade. A gente acredita nesse projeto, a gente acredita em facilitar, permitir o acesso, em esperar que um livro cumpra o seu tempo de existência, digamos, comercial, talvez não seja a melhor palavra, para que depois ele também mergulhe nesse universo do acesso livre. Mas, antes de mais nada, a nossa preocupação sempre será o acesso. João ainda comentou a importância da editora Fiocruz para a instituição. Acho que pelo que está desenhado aí, a editora vem num crescente. Crescer dentro da esfera pública sempre, talvez, seja mais lento, mais gradual, mas, ao mesmo tempo, mais consolidado. Eu considero a editora um belo resultado da Fiocruz, para a sociedade, para o avanço do conhecimento, para a circulação das ideias, para fomentar o debate acadêmico, para permitir a divulgação científica, para os iniciados, para os iniciantes, enfim. Eu acho que é um belíssimo projeto intramuros, mas, principalmente, primordialmente, da Fiocruz para a saúde, a ciência e a tecnologia desse país. Acho que, efetivamente, os nossos autores, junto com a nossa equipe, eu acho que estão a serviço disso, a serviço de fazer com que as ideias, o conhecimento, o debate, se mantenham vivos e prosseguam adiante, proporcionando, quem sabe, mais e melhores dias para as nossas populações. A vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz, Nisa Trindade, também falou sobre a importância da editora Fiocruz e da produção de livros pela instituição. O livro é um produto muito nobre, que, muitas vezes, não é tão valorizado quanto deveria, do ponto de vista da produção científica. Ele cumpre, também, papéis diferentes em cada área do conhecimento. Então, com a editora, hoje, eu acho que a Fiocruz tem uma marca, e essa importância, ela não se refere apenas a divulgar a produção científica da instituição, porque a editora não tem esse papel. A editora, assim como o Canal Saúde, como o Rádios, outros importantes veículos de comunicação e divulgação científica da instituição, são veículos voltados para a área da saúde coletiva, numa visão bastante ampla, com todos os seus campos disciplinares. Então, acho que esse é o papel da editora. Nisa abordou, ainda, a importância do trabalho da editora Fiocruz nos últimos 20 anos. Eu acho que é um momento de grande alegria e constatação da importância que a política de informação na instituição teve ao longo desses anos. Eu acho que a editora é o marco disso. Nós fizemos, inclusive, uma homenagem, ano passado, a todos os vice-presidentes que foram diretores da editora, porque a editora é realmente um dos símbolos e uma das experiências mais interessantes e bem-sucedidas dessa política continuada de informação. Em 1993, quando ela foi implantada, o movimento das editoras universitárias no Brasil ainda era muito inicial, hoje já são muito mais editoras universitárias. Nós mesmos participamos da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Não é simples fazer um livro com qualidade, com regularidade. E a editora, ao longo desses anos, ela se consolidou no campo da saúde e no campo da produção científica em geral. São vários prêmios de abruti, uma produção em todas as áreas do conhecimento importantes para a saúde. São livros de referência, hoje, para quem quer estudar assuntos diversos, desde campos como a paleoparasitologia, até a área de saúde mental, a antropologia em saúde. Se nós pensarmos também toda a reflexão sobre a experiência do sistema único de saúde, nós temos livros de referência, livros que também são usados, e esse é um processo que nós estimulamos bastante, e avaliados por professores em cursos, ou seja, são livros que ajudam a formar leitores, que ajudam a formar autores também. Então, acho que é um marco, eu considero, a história das políticas de informação da Fiocruz, esses 20 anos, e nós esperamos que sejam bastante comemoradas. Com colaboração de Fernanda Marques, para a agência Fiocruz Notícias, reportagem Renata Moelho.